Amigos, o Internacional teve alguma dificuldade, mas ganhou de 4 a 2 do Goiás jogando no Beira Rio e agora falta um pontinho só para o Internacional, no meu cálculo, ficar entre os seis melhores da Taça Libertadores da América. Com 58 pontos, um time costuma ir para a Taça Libertadores da América. Como o Atlético Paranaense vem caindo, o Atlético Mineiro tem dificuldades em se firmar, o Internacional já está praticamente lá, ou seja, se empatar a próxima partida, o Inter já estará entre os participantes da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Para o próximo jogo, o Internacional terá o acréscimo de Wanderson, já que Pedro Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo Wanderson, que entrou bem no segundo tempo. Foi um jogo difícil para o Internacional, tanto que o Kehler há um minuto já salvou o Internacional. Kehler que dá estabilidade ao Inter. E eu até brinquei, eu não vou votar ainda no Alan Patrick, porque vá que o Inter precise do Kehler, pois foi o que aconteceu. Num chute do Pedro Raul, quase que fica 3 a 3, porque o jogo só terminou 4 a 2, porque numa bobeira no último lance, o Tadeu, goleiro do Goiás, perdeu para o Depena, o Depena fez o quarto gol, quando o Goiás tinha pressa em cobrar o lateral, atrasaram a bola para o goleiro, o Depena se antecipou e fez o quarto gol. Foi difícil. 1 a 0 para o Internacional, gol do Maurício, 1 a 1, Pedro Raul empatou. 2 a 1 para o Internacional, 2 a 2, empatou o Goiás. Veio 3 a 2, outro gol do Alan Patrick, e o Internacional parecia que conseguiria suportar até o final, mas estava difícil. Tanto que o Felipe Bastos entrou, bateu uma falta que passou raspando o gol defendido pelo Kehler, e mais aquela outra que eu mencionei, do Pedro Raul. Pedro Raul, um grande jogador, muito bom jogador, teve uma atuação fantástica, como o Vinícius foi bem, e também tem outros jogadores do Goiás que dá para aproveitar. Dá para aproveitar, sim, senhor. Mas o Internacional tem banco de reservas, o Internacional tem substituição à altura em quase todas as posições, à exceção das laterais. Na direita o Inter tem o Everton, que não foi testado. Na esquerda tem o Tauan Lara, que foi bem lá contra o Flamengo. Então o Internacional tem time, tem banco, tem juniores bons chegando, tem uma perspectiva muito boa para o ano que vem, tem a estrela do mano brilhando, uma boa orientação. Hoje jogou com um volante só, que foi o Johnny, jogou com o Depena saindo, com o Alan Patrick saindo, com o Maurício saindo, com o Pedro Henrique, com o Alemão. Foi ousado e deu certo o esquema do Internacional. O Inter, portanto, a um pontinho da fase de grupos da Taça Libertadores da América, um mano ousado, um Internacional que teve sempre por marcar, mas sofreu algumas situações. Outro jogador que o Internacional apresentou de novo para o grande público, Lisieiro, jogador que está muitíssimo bem tecnicamente. Foi bem contra o Flamengo e foi bem agora contra o Goiás. Não sei se o Inter terá condições de segurá-lo, porque numa entrevista que eu fiz com o Muricy, ele disse que o Lisieiro, em princípio, voltaria para o São Paulo. Poa Pet Care, na João Varig 2247, telefone 3377-2413, 24 horas por dia. Odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Está aqui o meu ativo sempre pertinho de mim. KTO, aposte para se divertir, kto.com. Dúvidas chama no Insta, kto.